Hoje é a quarta cidade francesa. E aí a representação. Uma passeada por todo o desfile da Imperatriz. Já tá tomando completamente mais pra vir ainda. Uma coisa interessante no calendário do carnaval. Como os enredos da Rosa Magalhães Sampson são muito elaborados, e aí que também ela é mais uma carnavalesca usar esse recurso aí do tripé. O tripé que cada vez mais vem sendo usado no carnaval carioca. Era uma coisa antiga que foi retomada. Mas eu dizia que existe no calendário do carnaval o dia da apresentação do protótipo das fantasias. E a Rosa, como faz enredos muito elaborados, ela aproveita pra explicar o enredo pra comunidade naquela hora. Enquanto as fantasias são apresentadas, ela vai contando um pouco a história do enredo. Pra que todos consigam entender. Na história. E o céu também dá sua força aí nas cores da Imperatriz Leopoldinense. Que vai fazendo o seu desfile. Aqueles tripés, esses tripés representam exatamente os foliões das ruas de Nice. O carnaval de Nice. Estádio francesa, fica ali na costa azul, né? No mar Mediterrâneo. Uma das regiões mais bonitas do mundo. E com o carnaval também, né? Isso é bonito, tem que ter carnaval. A Rosa falou, quando eu descobri que o Garibaldi tinha nascido num lugar que é famoso pelo carnaval, eu falei, opa. É isso que eu vou usar. Desde 1874, daí pra antes, em 1874, já se usou. Batalhas de flores. Tem um carnaval tradicional. Do jeitinho deles lá, mas tradicional. 1830, foi o primeiro desfile de Nice. Já passou o carnaval em início, Haroldo Costa? Ainda não. Ainda não, né? Mas pretendo. Mas eu queria só... Mas se for na mesma época, Haroldo Costa. Mas o primeiro, os bailes que foram estabelecidos pelo pessoal que veio da França, É, era o...